Olá Molusco e Molusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando em Molusquete Vamos continuar com mais um episódio desse querido jogo Rhyme Então galera, no último episódio nós acabamos ativando o segundo catavento E agora nós vamos para o nosso terceiro catavento que ele é um pouco mais distante aqui do que a gente pode ver E a gente vai ter que ativar ele pra atacar aquele monstro lá, aquele pássaro ladrão lá E agora é legal que tem as almas, tipo umas almas corrompidas elas ficam aqui na volta, olha só Eu vou aí seguindo a raposa, a raposa acabou de passar lá na frente Agora essas almas corrompidas da escuridão elas meio que tem medo de mim Porque se eu chegar perto delas elas saem correndo, olha só Um seco d'água, olha só Elas não gostam que eu me aproximo Ó É como se elas fossem... Ó, elas correm de mim, engraçado E agora nós vamos continuar aqui lembrando que se a gente aparecer na luz aquele pássaro vem para nos comer a bundinha E é isso que nós... Opa, acho que eu vou ter que mergulhar aqui, né Vou Vou, putz, mano, que droga Tá, vou pegar um pouco de fôlego e a gente vai lá Vamos lá Descemos, descendo, descendo Uh Ok Um pouco mais para baixo Foi E vamos ir resolvendo os enigmas que eu tô louco para chegar no final desse jogo E descobrir o que tão interessante ele pode ter para nós Beleza Nossa, tem um barco lá na frente Tipo, naufragado Eu ainda acho muito legal essa ideia de gritar e fazer sair o fogo E feio-se o fogo Beleza Ok Talvez a gente tenha que escalar isso Aqui, tá bom Vamos ir explorando Tá, eu não consigo subir aqui, né Mas por aqui vai Ótimo Bora E vamos subindo nas torres Atrás das torres maravilhosas Nossa, olha ali Ali é o nosso ponto Beleza Aqui a gente vai ter que ir bem na Mano, já faz dias que eu tô aqui gravando vídeo e vem os caras martelar aqui do lado Então, por favor, desculpem o barulho, gente Beleza Ai, carai Ai, carai Ai, esse demônio Ai, carai Entra aqui dentro, entra aqui dentro Vai Meu Deus, cara O bicho tá dando dash louco Ai, não Vai, vai pra lá Vai pra lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui Deu, me escondi Ótimo Véi, vocês viram isso? O bicho tá louco Tá dando dash pra dentro aqui Eu tenho que dar um jeito de subir Ah Boa Boa Tá Não tem como eu passar pra lá Pra subir ali Tá bom Vou esperar aqui E vou vir pra cá Ótimo Tô escutando uma raposa Um cachorro Que porra é essa Não Fui devorado Véi Que merda, mano Tá Porra, véi Vai tomando Sério, eu fico de cara com os caras fazendo obra Enquanto eu tô gravando vídeo Mas enfim Vamos continuar Véi Não, não, não Não, não Trava Ah, eu dei uma travada Tá Preciso pensar pra onde eu vou ir pra escalar a torre, mano Vai que tem alguma coisa pra cá Ou pra cá Pra cá eu acredito que não Ah, que merda Ainda tem esse pássaro gigante querendo caçar a minha bunda E Ah Rodei Opa Ai, ai, ai Ai, ai Aqui Ui Tudo bom, passar Não, menino, vai Raposa Aqui, bom Raposita Meu Deus Vamos conseguir, gente Vamos lá Vamos lá Consegui Raposinha, é por aí? Ah Ai, caralho Mas aqui o bicho pode pegar, não pode? Nossa, mano Pulei Mãe do céu Tudo bom Caraca, ele tá me procurando, véi Ele não me achou Ótimo Vamos seguir adiante Caraca, maluco Tá Até agora Esse bicho não nos pegou Até agora, né? Vamos lá Ai, aquele pode nos ver Aquele pode nos ver Uh Tá, me escondi aqui Será que eu devo descer? Acho que eu tenho que descer, né? Vamos vindo pra cá Ah Não, não, não Isso Boa, moleque Caraca, muito boa Tá, vamos ir escalando Acho que eu tenho que subir Ah, não, tem que mudar o degrau do lado Olha ele ali, mano Ele tá muito perto de nós, véi Tá, a gente vai Vamos conseguir nos livrar deles Tudo der certo na nossa vida Vai Aqui Vai Aê, boa Vamos, vambora Aí, tá Ótimo Conseguimos nos safar por um breve momento De nossas All fucking lives Tá, talvez a gente tenha que abrir aquilo ali, né? Tá, vamos Será que tem Tá, isso aqui é uma porta Obviamente, né, molusquete? É uma portita E parece que a gente tem que interagir com alguma coisa aqui Ou não É só subir no mesmo Eu acho que é só subir no mesmo, véi Porque não apareceu nada ali de interação, né? Opa, biguichu Tudo de bom? Ai Carai Que cagaço da porra Ai, véi Tá bom Chegamos ali na base da caverna Da caverna, da torre Uh Ai, ai Ai, ai Ai, entramos Aê, porra Nós é fo... Meu Deus, há um barco aqui Nossa Ai, meu Deus Vamos ter que fazer o negócio das sombras novamente Beleza Acho que a gente vai... Aqui a gente gira o barco É... Ó, a gente tem que dar um jeito de girar O barco De forma que... Aê, rapaze de primeira, maluco Boa, conseguimos fazer os negócios de primeira Mas tem talvez... Puta que pariu Sério, mano, eu tô ficando muito puto Espero que esse barulho desses caras martelando aqui do lado de casa não atrapalhem a porra do vídeo Porque o som desse jogo é foda, né? Então eu não quero que fique ruim Ai, ai... Ai... Opa Ai Pariu, mano Caralho, véi Ô, tio Você é mó vacilão, hein? Foi eu querendo ir lá no negocito Não vou poder ir O que tem esse otário aqui, véi? Caraca, maluco Será que eu consigo rodar pra ele? Aê, otário Trouxa Passei Não vai me comer Hoje não Hoje eu não serei devorado E um grito basta Nossa Isso aqui serve pra quê, tio? Ah, tá Será que é pra gente baixar? Ah, vamos soltar isso aqui Talvez a gente tenha que gerar a rodinha aqui No peão da casa própria Não Aqui baixa Tá Ah Olha só, rapaze Mas era isso que era pra fazer mesmo? Porque eu acho que não deu de subir ali Vamos ver Tá Aquele outro eleva Se a gente tirar isso aqui, os dois baixam Ó Se os dois baixam Não dá certo a paradita, né? Então vamos Ai, cacete Vocês Tá, eu vou ter que dar um jeito de girar esta porra Para abrir aquela porta ali Tá Eu elevei um Elevei o outro Era isso? Não Porque Tipo Ele tem que pegar os dois Mas ele só pega um Aí Mas ele levanta todo ele, ó Aí fica bem difícil Porque não tem como Ó lá Ó lá Fica Sério, mano Fica impossível isso Como é que eu vou fazer? Tá Vamos tentar ver Talvez se a gente conseguir fazer um pulo aqui Muito maluco Nós talvez consigamos alguma coisa Ou talvez Se eu tiver que pular Reto Aqui Eita Porra Acabei puxando o bagulho meio errado, né? Mas tudo bem Tudo bem Não é Não é problema Cara, aquele passaralho me encarando ali Vai ser foda Vai ser foda Vai ser foda, velho Tá bom A gente entortou Um Agora o bagulho tá torto Ele só vai elevar um por vez Vamos ver Ele eleva aquele ali Tá Esse aqui é que a gente não pode elevar Ok Vamos girar pra cá Ai Cara, esses Enigmáticos De nossa vida aqui São foda Aí aqui Agora sim Agora sim nós conseguimos Era levantar aquele ali Pra encaixar aqui Meu Deus Fui Nossa Nosso vídeo foi Foi essa brincadeira Agora é só tomar cuidado Pra não ser comido pelo passaralho Que tá tudo susto Falou Olha aí Ô mano Mulhei minha calça Culpa tua Vacilão da porra Caraca Tá bom Vamos lá A gente tenta de novo Porque nós Aqui é espírito brasileiro, né gente? A gente não desiste nunca Se ele vai gritar Vai gritar pra bem Ok Vamos lá Vamos lá Curendo 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 Vai grita Isso Não me derrubou Otário Vai se tomar um raio na cabeça Bom Agora a gente É só a gente acertar o nosso pulo Galera Aqui Um Opa Um, dois Aê Feijão com arroz Três, quatro Galinha no prato Ok Chegamos até um ponto Bem interessante Opa Ele pode Ele pode me pegar aqui? Tá aqui o pariu Tá Eu vou ter Eu vou ter que seguir aqui então Ô Ô Ô Aqui ele não pode me pegar Ha 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 Beleza Segue 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 Ai cacete Ai cacete Ai cacete Aqui Nossa Olha só essa imagem Alguém controla um barco E o barco Tem tipo uma cobra What Tá Parece que temos um caminho aqui Oi amigo Tudo bom? Ah eu vou foder com a tua vida Você tá ligado né irmãozinho Tá bom Ah que isso Eu caí Não dá de atravessar ali Nossa Que triste Véio Oi Olá lagartos Olá lagartitos Tá Onde é que eu posso Oi Tudo bom Não fica gritando comigo não Nem amigo teu Eu sou e tu já quer gritar comigo Ô filha da puta Ai eu caí Tá Eu tenho que dar um jeito de subir lá E me agarrar nas coisas Seria bem lógico se eu conseguisse Pular daqui pra lá Ah puta Tá respondido que eu não consegui pular né O bagulho é uma madeirita fraca Madeirita podre E aí eu não consigo fazer as coisas Ótimo Legal Eu vou ter que dar uma fucking de uma volta Aí Ótimo Ah e aqui Aí Não é pra cá Vem Mano Tá Tá foda essa vida Meu Não 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 é pra girar Isso Não É pra trás Aí Pra trás Aí Boa Essa madeira vai quebrar Ah 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 Puta que pariu Sabia que ela ia quebrar Vocês viram que a madeira tava Tava muito feia né Então vamos lá Pelo menos tem uma rede aqui Que parece ser do barco Olá Olá demônio Tudo bom demônio Puta que pariu Vou ter que me agarrar na rede Para pular Só falta o bicho aparecer Aí sim né Aí a minha vida Aí a minha vida Eu não consigo subir Eu não consigo subir É isso Como assim eu não consigo subir Tá Eu tenho uma madeira aqui Que tá avacalhada Eu tenho uma rede Que eu deveria conseguir subir Mas no entanto eu não consigo Ó Eu chego na metade da rede E não dá de subir na foda Agora dá Ah bom obrigado jogo É nóis Ah só falta o bicho aparecer aqui Vai menino Vai Vai Não trava foda Vai Ai cacete Tudo bom Eita cuzão Obrigado por assoprar Assoprar Não Só porque tu for vacilando Vou puxar aqui Esse pó aqui Que tu quer O pó maravilhoso Eita Fumaceira Subindo Vai Vai Ó o barulho Aqui do lado da minha casa Isso me irrita Sério Eu tô De veras irritado Por causa Dos martelamentos Aqui Eu tô de veras triste Beleza Vamos lá galera Falta pouco Nós já vai conseguir Eita cuzão Eita cuzão Ai cuzão Vai Ai porra Caralho Nós se foda mesmo Ai caralho Ai caralho Porra Ai cuzão Ai ta porra Não vai me fazer Cair lá embaixo Não vai Vem Eu tô de cara Que esse personagem Tá dando umas travaditas Como assim Tu não consegue Subir amigo Tu não Por que Porque tem uma madeira É isso Que tu não consegue Só vai Só vai Pula pro outro lado Filha da puta Aê Boa galera Conseguimos um Dois Estamos indo aos poucos Ótimo Estou de veras feliz Vamos lá Três Ai Quatro Oi Oi Maoi Ai Civil Santos Oi Aqui está a outra pedra Agora é só nós puxarmos E vai ser a última tormenta Pra esse Desgraçado Desse bicho Filha da puta Uou Uou O catavento Gente O cataclisma Da tempestade Vamos ver O que vai acontecer Agora com esse monstro Desgraçado Beleza Agora é só Torna Caralho Mano Eita porra Eita porra Oxe Maninha Caiu onde não era Pra cair Ai Caceta Eu acho que eu caí Onde não era pra cair Caraca Mano Tempestade Tá foda Caraca Olha lá Meu Deus O que que tá rolando Lá em cima Olha lá Caraca Maluco Oi gente Tudo bom O que que tá havendo Sabe me dizer moço Não Os moços não gostam Eita Cozão Olha o tamanho dessa queda aqui Véi Não 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 Ih Que eu vou cair Não 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 Pera Cara Eu tô numa maré de pedras Aqui Gente Vamos tentar Ir lá onde tá os malucos Que lá deve tá a porra da pedra que a gente quer Tem que tá lá a porra da pedra que a gente quer Olá Amiguitos Tudo de bom com vocês Tudo de bom com vocês Oi gente Tudo de bom Vocês tão meio Medo Vocês tem medo de mim galera Gente eu vou tentar ir lá naquela torre Ou lá naquele lugar lá Distante pra armar caralhas Mas onde a gente pode ver Onde aqueles monstros estão se acumulando Isso é uma jornada do caralho até lá Mas a gente consegue Acendendo fogo Ô louco Ô raposinha Tá Estamos no caminho certo Finalmente achei o caminho certo Ok agora eu tô seguindo a raposinha Olá amiguitos Tudo de bom Caraca é por aqui Tá bom Estou a te seguir raposinha O que será que tem ali pra frente mano Cara Algum bagulho tá acontecendo E eu não consigo entender Qual é que é Aí raposa Raposa cai em cima de mim rapaze Olha isso Que carinha de pau Sua hein raposa Porra Insatisfação Esperava mais de você Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos lá Uou Caralho Eita Cusão Como é que eu vou subir Só que isso aqui tá cheio de terra Quero aí Eu me tranquei Ah tá Eu jurava que eu tinha me trancado Ah fudi meu jogo Deu Fudeu Agora minha vida acabou Tá Mas nós temos que subir nessa torre Aqui 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 Beleza Tem algum caminho aqui pra mim seguir Acho que é aqui Boa Escalamos 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 Esse jogo é muito escalada Tá ligado É muito jogo de escalada Mesmo Aí vou ter que pular primeiro pra cá Pra depois escalar aqui Mano esse moleque é muito guerreiro Vamos lá Mas vamos lá Vamos lá Vida que segue Vida que segue Mas não tem escolha A não ser continuar Nossa aventura Nossa mano Essa música desse jogo Beleza Segue a mexer pra cá Mano Olha ali Olha ali os bicho Véi Olha ali os bicho Beleza Vamos seguir alguma coisa agora Uou Eita Cusão Era o bicho de fogo Aquele Caraca Ele tá queimando Olá Eles não deixam passar Nossa E aqui a bola Achamos Caraca A gente tem que empurrar a bola Nossa Meu Minha bola vai cair Tá Levamos a bola de novo pra lá Nossa O bicho ainda tá vivo Run Run Menininho Ai carai Ai carai Corre porra Meu Deus Ele se fudeu Ele ainda tá atrás de mim Ai Eita porra Eita porra Vai pegar Fudeu Ai mano Uou 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 Carai Dá o fora daqui Tá ligado Meu irmão Tá Voltamos aqui pra bola É a bola maravilhosa Caraca Tá Aqui Cá Véi Véi Podemos voltar E ter um tempo legal Justo Não Era pra cá mesmo Tava certo Menino Aqui Tá E tem que ter o pequeno ali Puxa a bola Puxa a bola Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aqui Tem que encaixar só a sombra pequena Talvez seja a nossa agora A sombra pequena que tem que encaixar Porque não deu nenhuma dica De porra nenhuma do que possa ser Então vamos só Caralho meu, esse magrão martelando aqui do lado Tá me dando um ódio Caralho, beleza Talvez a sombra que tem que encaixar aqui seja a nossa Aê, é nóis rapaz Caraca Beleza Nossa e voltamos para a nossa escadita O Pimpa é onde nós matamos Aquele passaralho Infernal E o que será que nos aguarda No próximo andar, então vamos Acelerar até o próximo andar Ah, corre menino Corre menino Vamos menino Tá, velho, isso aqui parece As escadas do Harry Potter, tá ligado Tá, tem mais andar aqui Vai ter mais andar lá pra cima Até chegar o topo Dessa torre Isso aqui é foda Porque tipo Cada andar vai contar um pedacinho da história Só que ainda não entendi qual é que é o rolê Deste passaralho aqui Que a gente acabou de De fuder a vida dele E pra lá Meu Deus, lá é uma floresta Véi Mas pessoas Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Rhyme Deixa o seu like aí Abraço no esquete Valeu E falou Falou Falou